As vezes passamos por alguns momentos na nossa vida que nos obrigam a mudar Nem sempre mudamos porque queremos, e sim porque a vida nos obriga a mudar Não me toque, não sou pop, não me foque, não sou top, sua joia de endop Mano eu sou do hip hop, quem eu sou já nem sei, mas nunca foi minha cara ser um cara dentro da lei O meu passado, o meu presente se encontrou novamente Tô ficando meio louco, tá bagunçando minha mente Sempre temos que pensar o que vai ser daqui pra frente O tempo passa, as coisas mudam, a gente muda também O que tu fez, o que tu faz, o que te faz de repente Nosso passado, nossa história, o que nos faz ser alguém 99 abriu pro rap, eu tava lá também Mas o moleque de engraxate é visto por ninguém Sentado lá fora, eu escutava o movimento Sob suspeito, arrebentava lá dentro Aplausos, gritos, euforia, quem diria né Representou, merecedor e aplaudiu de pé Mas os aplausos é passageiro, parceiro fica ligeiro Que o tempo passa, a gente muda, a gente muda o tempo inteiro Eu tô por fora, essa moda agora é falar de dinheiro Porque o rap é muito mais que uma missão pra mim É uma mensagem pro meu filho que ainda está por vir Que vai ficar eternizada até depois de mim Pode até ser meu último som, pois não sei quando é meu fim Pois não sei quando é meu fim A lua muda de face A terra muda de estação Cabe a você escolher se quer viver ou morrer Se quer vencer ou perder Até o vento muda a direção Mudanças são constantes, faz parte da evolução Confie em Deus, escute a voz do seu coração As rédeas do teu futuro estão em suas mãos Já me passaram pra trás, mas hoje não passa mais Já me humilharam demais, criança longe dos pais Mas o moleque cresceu, parceiro aqui estou eu A gente muda com o tempo, pressão ou por sofrimento Fácil vir me julgar, mas o que eu passei ninguém viu Ilusões, decepções, eu me tornei muito frio Muita gente conheci, muitos amigos eu perdi Isso me fez refletir, para pensar e agir Que eu tenho que agradecer por ainda estar por aqui E já que estou por aqui, não vou ficar por estar Pois do outro lado do som, sei que alguém vai me escutar Não canto só por cantar, não falo só por falar Pois se alguém tá me ouvindo, não importa onde está Não importa o que tá passando, pois amanhã vai passar Se tá trancado nas grades, liberdade vai chegar Mano aproveita esse dia, pra você também mudar Mano aproveita esse dia, pra você também mudar A vida é uma eterna mudança, tá ligado? Cada momento, uma nova fase, uma nova história A lua muda de fase, a terra muda de estação Cabe a você escolher, se quer viver ou morrer Se quer vencer ou perder, até o vento muda a direção Mudanças são constantes, faz parte da revolução Confie em Deus, escute a voz do seu coração As rédeas do teu futuro estão em suas mãos Estão em suas mãos Mudanças são constantes, faz parte da revolução